E aí meu povão, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo na carreta do Magio. Hoje é o último dia e a última semana, hein? Então dê seu like, ative o sininho e se inscreve no canal. E hoje eu vou aproveitar muito nela e dançar muito facinho pra você hoje, hein? Já já a Brava vai chegar. Estamos aqui na praça, ó. Ela saiu bem lotada e já tem mais gente aguardando ali, ó. Olha lá, tá o pessoal na praça aí, ó. O pessoal tá tudo aguardando a carreta chegar aí. Né, Túlio? Olha lá, ó. Então, bora lá pro vídeo. Eu tô com a prasteirinha do meu pai também. E aí, galerinha, como é que vocês estão, hein? Eu tô aqui hoje mais uma vez com o Túlio, hein? Lembrando que eu tô falando com o Túlio aqui, que essa é a última semana, né? Último dia, né, Túlio? Da carreta, né? E lembrando que hoje o Túlio, será que ele vai conseguir dançar? Vamos ver! Eu vou conseguir hoje, hein? Hoje ele tem que conseguir dançar, né, galera? Sim! Lembrando, galera, tem vídeo novo no canal aí. Não se esquece de se inscrever, né, Túlio? No canal e deixar o seu like top. Aquele like topzão aí mesmo, né, Túlio? Sim! Porque o Túlio vai mandar aquele passinho legal pra vocês aí. E lembrando, muito obrigado a todos vocês, né, Túlio? De ter ajudado a bater os 20 mil inscritos. Pra quem não viu o vídeo, passa lá e já sai lá no canal. Não, na verdade, esse vídeo vai entrar no canal ainda, galerinha. Porque ele tá entrando. Tá entrando, né? Mas passa lá que ele já vai estar lá já depois, beleza? E bora pra aquele like top. Não, com a carreta chegar, o Túlio vai dançar lá na frente, lá, ó. Pera daquele poste. É, isso mesmo. Aí vocês vão ver ele dançando aí, né, Túlio? Sim, eu tô dançando lá. E as crianças... E vou torcer. E comenta embaixo. Pra quem tá torcendo aí. Torce pra mim fazer pelo menos dançar. Uma vez no último dia. Na rua lá, porque a Luminosa já tá indo embora, né, gente? É isso mesmo, a Luminosa. Mas lembrando, galera, mesmo que a Luminosa tá indo embora aqui da Cidade de Varginha, nós sempre estamos com ela gravando no canal, né, Túlio? Em todas as cidades. Em todas as cidades que ela vai. Isso aí. E pra quem sempre vê os vídeos do Túlio, gente, não esquece de se inscrever no canal. Porque tem muita gente que vê o vídeo do Túlio. Muita gente que vê o vídeo do Túlio e não se inscreve, né, Túlio? E não deixa o like. E não deixa o like, né, galerinha? Vamos ajudar o Túlio figurinha aí, né? E bora esperar a Lumi? Nosa. Bora pra aquele vídeo top, né, Túlio? Bora lá, hein? O bravo já tá chegando, não. E eu já vou fazer um passinho top, como eu tinha falado no começo do vídeo. E bora fazer um passinho. Já vou colocar a máscara aqui, ó. E a brava já tá chegando. E hoje é que tem gente personagem. Tá chegando montado. Olha lá o tanto de pessoas lá em cima. Então bora. Bora lá com o RH, tá ali a turma, hein, fofão. Olha o bravo aí, ó. Aí sim, hein. Como é que tá? Beleza? Aí, Túlio, ó. Chegamos aqui na praça, a carreira já chegou. Tem gente saindo, ó, da primeira volta. A gente não saiu. Tem muita gente, sabe? Tem muita gente chegando, olha aqui. Olha o tamanho da fila, né, Túlio? Olha aí. No último dia. Lota muito, né? Porque... Como é que é o último? No último dia. Porque muita gente sabe que a gente tá indo embora. E muita gente não foi, às vezes. E vai andar no último dia, né? É isso mesmo, pessoal. Tá aí, ó. No último dia. A fila tá até lá no final. A fila tá até no final, na carreira. Tá aí na brava, hein? É o mundo mágico, hein? Na cidade de Varginha, hein? Praça aí tá lotada, né, Túlio? Sim. Bora pra aquele videozão top aí hoje, hein? Top, top. Será que o Túlio consegue dançar hoje na carreta? Vamos ver. Bora pro vídeo, então, hein? Lembrando que o Túlio hoje tá de novo com aquela roupa dele, né, Túlio? Arranjo com a calça colorida. Isso mesmo. Lembrando que o fofãozinho não pareceu que hoje, né, Túlio? Então, gente, eu tenho uma novidade que eu vou falar pra vocês. Deixa eu teparei. As cores das estrelas que eu fiz na carreira, não são partidão das cores da minha calça? Tá igualzinho a cor da calça do Túlio mesmo, a estrela, né? Olha as cores, né? Olha a cor azul. Então, dê seu like, ativa o sininho. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que eu posto aí no meu canal. Então, bora pra vocês. Bora lá, hein, vídeo, hein? Ô, Túlio, lembrando, hoje eu não vi ele, o Maicão, cadê ele? Chamei lá. Túlio, vou chamar o Maic lá, hein, galerinha? O Homem-Aranha, o brabo das carretas. Ó, o Maicão tá aí, ó. Ó, o Maicão, hein, galera? Apareceu hoje, já falei pro Túlio, cadê o Maic? Túlio, vou chamar ele, né, Túlio? Nossa, o Homem-Aranha, o Maicão não falta de uma, hein, galera? Na carreta do Mundo Mágico, ele sempre tá nos vídeos com nós aí. Nenhum dia ele falta. Nenhum dia ele falta, só que o Maic hoje tá triste, por que você tá triste hoje, Maic? Ah, porque hoje é o último dia. Hoje é o último dia, né, galerinha, da carreta do Mundo Mágico, né, Túlio? Sim. Hoje é o último dia. É uma pena, o Maic tá muito triste, galera, mas eu falei pra ele que vai andar numa outra cidade aqui, né, Maic? Do lado aqui, vai dar pra ele poder ir. Mas vai ter outros dias aí, né, Túlio? Sim, a Luminosa vai embora aqui. A Luminosa vai embora, mas ela vai voltar. Vai voltar. E outubro e dezembro, aí, se Deus quiser, né, Túlio? A Brava tá aí, ó. E bora pra quem fizer um top hoje com a turminha, né, Túlio? Com os personagens. É, hoje o RH também subiu da carreta, hoje. O Homem-Aranha que tá aqui, ó. Túlio, deixa eu mostrar pra turminha como é que a carreta tá cheia, a carreta tá aí, ó. E bora, peguei vídeozão, então. Bora pro vídeo? Bora! 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 Aí, galerinha, tá no primeiro andar aqui da carreta, hein, ó. Bora pro vídeozão, a carreta vai sair agora, hein. Já vim subir o primeiro andar aí, né, Túlio? Tá aí, bora pro vídeozão top, hein. E tamo aqui no segundo andar da carreta, e aqui tá mais voltado do que a cima. Tamo aqui em cima, tamo aqui, tamo ali com o Maicão, ó. O Maicão tá ali, ó, o brabo. Nossa, o Homem-Aranha da carreta aí, ó. Bora pro vídeo, né, Túlio? Ó, Túlio vai mandar um passinho pra vocês ali, ó, agora, do pica-pau, hein. Carreta da Alegría, Mundo Mágico. Carreta da Alegría, lá no meu vídeo, já lançou o vídeo do vídeo de calar, pra quem não viu, passa lá. Mas, por favor, mais uma vez aqui pra vocês. Não esquece de passar lá, né, Túlio, pra vir, hein. Sim. Bora pro vídeo, hein. Bora pro vídeo. Olha os bravos dançando lá, Túlio. Os bravos e com eu também, hein. Será que o Túlio vai conseguir dançar hoje? Como que é, hein. E a mãe do Túlio, sai, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó, ó. Fui acondido na quebrada sem interesseia. Fovão, ó o Maicão aqui, ó. O bravo tem que dói, hein, Maicão. Bora pro vídeo, deixa aquele like, ó. Isso aí, ó. Bora pro vídeo, hein. A brava, pera aí, ó. É lontada hoje, né, Maicão? É lontada hoje, né, Luizas? Lontada mesmo. Eu vou segurir até lá embaixo, hein. Já eu vou buscar ele, hein. Olha o sol top, hein. Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via. Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, tá com as águas. Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento. O que é que tu tá de volta, tá com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galerinha, eu já dansei aqui na Braba e conseguimos de primeira. O outro carro parou ali, mas ficou amarelo e consegui dançar. Desisti lá, fui lá pra frente e quando ficou vermelho, consegui, hein? E bora pro vídeo, né, Tuli? Olha lá, a Braba subiu lá pra cima, bora lá. Estamos aqui com o RH. O RH tá aí, ó, o Braba, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal dele, é RH Fantasista UFC. Isso aí, a praça tá lotada, né, Tuli? A praça tá lotada hoje aí, ó. Bora, porque ele vídeozão top, né, Tuli? Bora lá, hein? Oi, Tuli, oi, Tuli, oi, Tuli. Tuli, 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 Música Para quem está gostando do vídeo aí Deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal Olha a noção muito densa Que está luminosa, mas uma volta cheia também A carreira está aí, né, Tino? Botado O bravo está aí, o personagem Chavinho aqui Bora pro vídeozão, né, Tino? Bora lá, que a gente já vai Uuuuh 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 Estou aqui dentro da carreira Já estamos aqui no metade da volta E estamos lá Com os personagens dançando ali Tem um mornalzão ali só pra nós Pra quem não Buscar esse canal Eu acompanho todos os tipos Nosso canal está sempre forte, hein? Então bora lá O moleque está aí né, Tino? Olha só É o moleque que está aí, né, Tino? Olha só Se inscreva no canal. 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 E nesta noite tão especial, eu quero, acima de tudo, agradecer a todos os brasileiros. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.